Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A gente vai dar uma olhada, uma olhada, uma olhada, uma olhada, uma olhada. A gente vai dar uma olhada, uma olhada, uma olhada. A gente vai dar uma olhada, uma olhada, uma olhada. A gente vai dar uma olhada, uma olhada, uma olhada. A gente vai dar uma olhada, uma olhada, uma olhada. A gente vai dar uma olhada, uma olhada. A gente vai dar uma olhada, uma olhada. A gente vai dar uma olhada, uma olhada, uma olhada. A gente vai dar uma olhada, uma olhada. A gente vai dar uma olhada, uma olhada, uma olhada. A gente vai dar 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 uma olhada, uma olhada. Olha uma olhada, uma olhada. A gente vai dar uma olhada, uma olhada. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?